Olha, a líder incontestável no segmento de ferramentas de cortes, a nossa multinacional brasileira Cortag, aqui muito bem representada pelo Leandro e pelo Leonardo, respectivamente diretor-geral e diretor técnico da Cortag. Que bom fazer parte dessa família que é tão importante, há mais de 25 países. Com certeza, para nós é uma satisfação muito grande, porque a gente que está há bastante tempo trabalhando na empresa, a gente enxerga o projeto, a evolução, quando você tem um propósito, como é o da Cortag, no sentido de fornecer todas as soluções, ferramentas e acessórios para a instalação de revestimentos na construção civil, e a gente vê isso evoluindo, a gente acompanhando o mercado, proporcionando essas soluções para os usuários finais, é muito gratificante. Leonardo, me diga uma coisa, vocês têm algumas inovações tecnológicas aqui muito avançadas? Sim, é muito gratificante, depois de dois anos sem feira, ter a oportunidade de voltar a lançar produtos presencialmente, com plateia. Então, para essa feira, a gente preparou alguns produtos especiais e linhas novas. Primeiro produto, a gente está relançando o nosso carro-chefe, a Master, agora é a New Master 125, com mais recurso para separação de piso, um corte melhor. E, além disso, a gente está lançando uma linha nova, inteira, chamada Mega, que são feitas para os pisos mais especiais que as cerâmicas estão apresentando hoje. Então, isso tudo você pode ver aqui na feira. E, por final, a gente ainda tem a máquina elétrica Zap Titã, que permite um tipo de corte com peças mais espessas, fazendo cortes de espelhinho de tomada, cuba de pia, algo que, até o momento, não existe ninguém fazendo no Brasil, cortar que está saindo na frente com esse produto. Eu acredito que vocês utilizem muito a robótica na construção das suas ferramentas. Eu queria, então, aproveitar aqui, em nome da Yaskawa, um parceiro nosso, entregar aqui um gift da Yaskawa, que é um robozinho, uma miniatura de um robozinho, que é muito legal da Yaskawa, considerando que vocês são clássicos nessa utilização. Sim, sim, sem dúvida alguma. E, apesar de a gente estar fazendo ferramentas para construção civil, para se manter competitivo no mercado multinacional, tecnologia é tudo. Então, a gente pode estar produzindo uma colher de pedreiro, um produto tradicionalmente simples, mas você tem muita tecnologia para ser competitivo e atender bem o mercado, que está cada vez mais exigente. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês, muito obrigado, viu? Obrigado, Carlos. E é o que o Leonardo falou, aquilo que a gente quer levar para o consumidor final, o profissional da construção civil, que é produtividade e qualidade no serviço, é o que a gente também procura fazer dentro da nossa indústria, porque nós somos fabricantes de todos esses produtos, e também lá a gente busca a automação, produtividade e eficiência. Acho que essa é a palavra que move a Cortag. Muito obrigado, e a gente continua aqui direto da Revestir. Até já. Olha, esse grupo aqui, Sou o Cunheiro, faz parte de uma reunião de pessoas que são mais de mil profissionais especializados em corte. E eles são parceiros da Cortag, e o Max que representa essa turma toda aqui. Como é que é para vocês trabalharem com essas ferramentas da Cortag? Isso, a Sou o Cunheiro tem mais de 5 mil membros no país e fora do país. E a Cortag é uma empresa que acredita muito no projeto Hashtag Sou o Cunheiro. Por quê? Porque eles lançam o produto conforme a nossa necessidade. Isso é extremamente importante para a gente, para quem é profissional. Muito legal. Parabéns, e a gente continua. Até já.